MÚSICA 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 E aí E que você vê, você tem que fazer o que você faz. Tudo bem, 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 tudo bem, tudo bem. É a mesma coisa. Então, essas três coisas estão aprendendo. Então, eu vejo muito muito prontos, as pessoas que estão vendo, eu vi de um momento que eu vi uma pessoa que está fazendo. Então, você não vai ter. Você vai ter. E tudo bem, o que você faz. Então, vamos lá, vamos lá. na verdade, senhoras e senhora, O que é o que é o que é? Por isso, eu conheço muito bem, e muito bem, e muito bem, a gente quer dizer, que este momento, o que acontecem, 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 tem muito pequeno. Meu nome é, eu estou agradecendo, a nossa primeira vez é a nossa história, e aí dia dia quando você quer dizer você está falando você está falando um eu vou falar aqui eu vou falar não, 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 não não, não é isso eu vou falar se que está acontecendo por agora? Ok, aqui está. Então, eu falo também. Eu falo muito bem. Então, eu falo aí. Quando eu falo, eu falo que o tempo está chegando. Meu Deus, eu falo que está muito feliz. Eu falo lá e eu falo ali. Eu falo lá. Eu falo lá, eu falo em cima do mundo. Você diz sempre que... a gente tem muito trabalho e trabalhando gente então não sabia disso, não foi o que? não tinha ajuda, você não tem muita atenção isso é frustration, bem, é que você não está conseguindo você não está fazendo isso esse é que eu não consigo falar eu já falei também o que você falou você falou que ele não está desde hoje hoje o que ele disse em hoje O que é isso? O IBAJAY TUMÁRI NÁM SHOKULTARAR MAJAY O IBAJAY O IBAJAY O IBAJAY O IBAJAY TUMÁRI ALBUMÉR NÁM CHIRO SHOKHÁ CHIRO SHOKHÁY TUMÍJAY GANGULÍ REKHÉ CHO ÁMÁRE PATH TUMÁRI PATHÉR THEKÉ JAYOTAPA VICITRA ANANDH CHIRO SHOKHÁ CHEDRONA MORÉ BODHU MICHE RÁK KORONA TUMÁRI KHOLA HAWA TUMÍ RABY NIRABY HÍDAY MAMO EY GANER BHABNÁR PICHO NÉ KICHO ACHE KICHO BHABNÁ CHINTA CHEILO GANER BHABNÁR PICHO NÉ BOLTE AMAAR ONIK DIN THORE ICHCHE CHEILO CHIRO SHOKHÁ GANTA RECORD KORA TOO CHIRO SHOKHÁ AMAAR OTTONTO POCHONDER AAKTTA GAN ERAGAY AAMI AAKTTA NACHER AAKTTA PROJECTE GIAH CHILAM NATIONAL AAKTTA PROJECTE GIAH CHILAM EBAANG SHI PROJECTE NAMIDA HOHA CHEILO CHIRO SHOKHÁ TSÄ AAMI Nえてos Vitamin CAND НАABYOS CHEILO MET weitere BHABNA CHINA DELÉGATI HÍDAYMETE God Tam Aw лег137 hub precious album BHABNA lots for those particular album Have a looks like this album And then Tal curves to for the items They remember eachamily and just ignore them See them all Once again used to be aатаe me Mas, no meu nome não tem que ser tão bons. Por isso, o que aconteceu, todos os outros musicos são muito bons, todos os outros musicos são. E todos os musicos têm? Sim, todos os musicos têm. Mas antes ainda isso, em todos os musicos têm de ser um dos musicos. É assim, não é isso. Todos os musicos são muito bons, todos os musicos estão a ter um dos musicos. Se o Album das 19 dias, vos quais são as revisas? Não é legal. não não não. É a coisa que existe, mas não vivemos, porque há mais um problema. A única coisa que eu disse, que é o Album do Robinho sobre isso, ou não. O Album da 19 dias, temos vários outros trabalhos que estamos fazendo. Por isso, nós temos um projeto com o Solil Chaudhuri, e temos um projeto com o Srochinde Bormon, e temos um projeto com o qual é. Então, essa é uma série de todos os artistas, e o Basic Album é aqui. E você conhece o Sangeet? Você conhece o que você conhece? Sim, eu conheci o que você conhece. Eu conheci o que você conhece o Sangeet. Mas, o que você já viu, foi a primeira investigação. A primeira vez, eu vi conheci o Ravindra Sangheir. Quando passamos, eu vi um grande grande história. Então, que eu quero dizer, é um grande grande história. O meu pai, o Sr. Arugam Makhadji, e o meu pai, Este é o que eu estava fazendo o pai de hoje. Então, eu fiz o meu destino e eu fiz muito bom nozgurrugiti. Então, eu fiz o que ele fazia nozgurrugiti. Nozgurrugiti, ensino, ensino, aprendido, e eu fiz isso, como eu fiz. Eu fomos muito bons sabores e eu fiz todos os dias, Porém, eu falei que eu fizemos muito, Mas eu fizemos muito, mas eu fizemos muito bons sabores. Eu sempre aprendi como uma pessoa de um problema Então, eu comecei a aprender a ler e eu aprendi a ver o que eu aprendi Eu aprendi a viagem do Robinho Senghi e eu aprendi a ler Sri Samaranjana E eu aprendi a ver o que eu aprendi a ler Então, há muito tempo eu aprendi Eu aprendi uma escola para a minha escola Eu aprendi a ver, eu aprendi a ver Então, depois de ter esse scholarship, ele estava fazendo um grande grande doutor. Então, ele tinha muito obrigado a todos os dias, mas um grande doutor. Ele estava muito bom, então ele estava muito feliz. Então, depois ele estava fazendo um trabalho de um grande doutor. Então, por que um grande doutor? Eu vi um outro interview. Eu assisti o vídeo. Eu assisti o actor, Srolil Chodhuri, Sridhar Srolil Chodhuri. Ele foi muito importante. E Sridhar Manna disse, ele disse que o que ele fez, que ele fez um filme de cinema, que ele fez um filme, que ele fez um filme muito romântico. Por isso, eu disse que ele fez um filme muito importante. Mas o filme é o filme, e o filme é o filme. Ele disse que ele fez um filme muito importante. Então, ele fez um filme muito importante. Então, ele fez um filme muito bom. Ele fez um filme muito bom. Ele fez um filme muito bom. Então, ele fez um filme de clássica, Sri Nihar Ranyan Mandubad. Também, ele fez um filme muito grande. Ele fez um filme de voz treinado. Então, eu disse que que ele fez um filme muito importante. Ele fez um filme muito bom. Ele fez um filme muito bom. Ele fez um filme muito bom. Então, eu disse que ele fez um filme de voz treinado. 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 Ele fez um filme muito bom. Ele fez um filme de voz treinado. Ele fez muito feliz. Um filme de voz. Ele fez um filme de voz treinado. Ele fez que todos esses filmenntinos. Ele fez um filme de voz. Ele fez a forma de falar. Ele é um filmeSON autorizada. Ele fez tempo de xe dizer. Com prado, ele fez um filme. E aí não sabe quando alguém vai fazer isso? mas se você vai fazer isso? Você vai começar com esses movimentos, como é a prática? É como você consegue fazer isso? como você consegue fazer isso? Então, estamos com um movimento pela primeira coisa, nós temos que fazer isso cada dia. Então, eu fui para poder, pois as pessoas não têm um movimento para mim muito, então eu vou fazer isso. Tudo bem, tudo bem. Já tivemos no limite para fazer tê-te-te. Também falaram que o homem será mais 길oso e estáее. Ok, sabe aí. Mas eu sou-me a ter muito feliz, segundo dia, onde eu comiço todos os perguntas e respondemos. É uma coisa muito mais importante. Qualquer pergunta e o queيا há? Então, tudo bem? Eu sei, segundo dia que é muito. Assim, essa foi muito mais difícil. Por isso que nossos trabalhos, estão sempre instindo todas as duas coisas. Era de 3 anos. Eu tenho certeza que não estou a falar. E então, eu fiquei muito bem. Quando eu estiver, eu tenho um dia em dia. Eu estava no meu lugar agora, para mim, então eu fiz um lugar que eu estou indo. E então, tudo bem. Então, eu vejo que eu venho a mim, eu falo que eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer o meu pai e a minha irmã, O que você disse, é que você disse, eu fui constantemente eles foram colocando. Como ele fez isso isso eu quero fazer isso vocês prontos vocês vocês foram diferentes eu acho que um pouco eu acho que estou dizendo foi feito em sua fios eu acho que é feito em facebook eu acho que sim é feito em sua fios eu acho que não fez isso tchau A gente dizia que ela estava na qualificação, disse que não estava no começo. Mas há quatro e quatro, quatro e quatro. Oito era uma terceira. Na sua vida, eu já fiz o segundo, a gente. Me fazer uma entrevista e a gente me falou que não fiz uma coisa. E eu falei que a gente me fez um termos de fecha e me disse que não ia ter o que você fez. Para eu falar a todas, o que vocês falaram do nossoibra sempre sobre o que vocês falaram, mas a gente me fez um pouco. meu filho não tinha achado isso eu tenho medo que esse dia era um dia e então não, eu conheço eu tenho uma coisa que eu queria recordar isso eu tenho muito tempo mas eu ainda ouviu eu ouviu ouviu eu ouviu ouviu eu vi muito Acho que agora, o livro é muito bom, como se você não sabe, mas tem uma história muito boa. Eu acho que isso foi incrível. Essa história,palabra... Ciência com essa história e você conhece Vai falar também que vocês não tem o filho quanto a gente não estamos de ouvir. Se você está me ouvindo agora, a primeira história não deve ser conhecedora, mas essa história é uma história experimental. Então, toda essa história tem que dizer, vocês estão pensando também, como você não tem nada a falar? E como você gostou? Eu já ouvi ouvido algumas vezes como você falou Eu acho que tudo está nasce de um dia Era um dia muito, eu já ouvi trabalhando o clássico Normalmente, e assim, o clássico Eu aprendi o clássico Parou, quando eu aprendi, ele fazia algum livro chrome de todos os artistas Eu sempre aprendi o hindi ele fazia algum filme Então, aqui A segunda, então, ele fazia uma primeira coisa Chapaто de fim porque nós não temos uma situação, fazemos o problema, porque tenho que Commissioner que estamos usando um problema. Tomara tem algumas coisas atrás, webs母ávore a somebody sim, gostosa que... o já estou lheando pela primeira coisa dá um pessoal um pouco, trabalho com um somente com seguro, mas eu fiz algumas vezes a super condensed acht Eles dizem que elesmão apenas um ver que eles sejam bem e vamos ver um bom para ver ou qualquer coisa que ela gostaria ou qualquer coisa que você gostaria... Esse é o problema Muito obrigado Você já viu alguns dias agora Agora Ou seja, eu fiz um projeto de trabalho Uma coisa que eu preciso fazer Ele deve fazer um projeto de trabalho E mesmo Eu quer que Robbeno era e mais do nosso grupo e tem um trabalho dedicado a R.V Productions Mas o mais que cada vez que a Nostradora do que eu ia do, e que eu fui fazer desse tipo de edição de 5 metros de 5 metros, e que eu fui fazer esse tipo de colagem. Então, eu tive um vídeo de todos os vídeos, e que eu tive um vídeo sobre a música, e que eu fui fazer o ritmo, Eu gostei do mesmo, é a gita, com o professor Yanthrande e a vizhar em pulou, com Sudipta, com a keyboard e a amit d-gitar. Sempre era muito muito brilhante, um músico no outro onde está II. Quando ele fazia uma cantora clássica, um cantor, então a segunda outra usage é que é você mesmo, eu acho que falar de exemplo, eu não há uma pessoa Criabilita, mas eu quero saber que não temos de fazer este ano. Quando a gente estava chegando, eu já ontem de fazer um bêbado, mas hoje eu recebi um trabalho, mesmo porque ele estava fazendo um bêbado, Ele já estava fazendo isso, aniquíssimo saiba hoje não se abra bem, mas ela não é o nome do amor, mas nós temos a tenant energia da Ultimitê, que a existência não tem. Então, eles foram lançados outro conteúdo, então eles foram fechados no último studio, mas eles foram fechados no final. Mas então eles foram fechados no final, eles foram fechados no time, então eles foram fechados no final. Nós temos que isso. Nós vimos que 9 anos que foram fechados. Sim, 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 sim. Porque o voz harmonização é só um o dia o dia com um vocal de a família me corretê caram um vocal que não se levou, não sei muito a ideia de que a gente mas não faz isso em todo o dia ou não, mas agora então o que a gente faz? A gente vai fazer isso O que a gente vai fazer? A musica em que eu vou fazer Amém. 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 Eu creio que é uma coisa que você não faz uma coisa, não tem uma coisa que você não faz uma coisa. Não há uma coisa que você não faz. Isso é muito difícil, mas você já fez algumas coisas. Ou que você já fez um trabalho que você já fez mais um pouco mais tempo, que você fez um pouco de qualquer trabalho, e você fez um experimento? Sim, sim. Mas, então, você conhece que você conhece? Isso é um pouco, isso é um pouquinho mais difícil. Então, você não sabe o que? Uma vez. Uma vez que você conhece. que você viu qual significa o que você está fazendo? Não há um aspecto. Quando eu fiz alguma coisa experimente, eu fiz uma coisa mais também. A gente consegue aceitar essa barra do mundo. Mas já há um aspecto muito interessante. Doutor é que eu fiz um proposto do mundo do mundo. E eu fiz o nunca. que eu não fiz nada. Então, por um momento, eu fui fazer isso. O que eu fiz isso, foi um pouco desprezoito. Eu e-me, a primeira coisa que eu tinha, a música, a música, a música, a música. E eu experimento, que esse é um tempo que esta não faz o tempo que está. Assim, para o tempo que está fazendo o tempo que está a seguir, então podemos experimentar. Não podemos experimentar. Então, eu fiz um tempo feito, eu fiz um tempo que a gente não aceita. Mas, depois disso, eles aceitaram. Ou se ouvir, eu já sei que a gente consegue ouvir. Eu vejo que oi canta é só para baixo, então eu vejo que não é uma pessoa aceita, não é? 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 Hã? Não é? O que é? O que é isso? Eu tenho que falar de uma pessoa que está em um sentido em uma pessoa que está vendo por um dia que nos trabalha, a gente trabalha. Ela tem um meio que viremos ao meio de uma pessoa que está sendo fechada. Mas você tem que chegar a uma sociedade. O que é o que é a pessoa que está indo? Você tem que ver que isso, você tem que ver, você tem que ver. Você tem que ver no mundo. E o que você está indo? O que é a solução que você tem que fazer? Eu acho que é muito importante para a music industry. E nós estamos fazendo um bom para fazer isso. E eu acho que é muito importante. No, não. Eu vou fazer uma questão mais... Eu vou falar sobre isso. Essa é uma questão que eu sou. Então, eu soube. Então, isso é. Mas, eu vou falar sobre isso. E aí, eu vou falar sobre isso. Eu vou fazer isso. Eu posso fazer isso. Então, eu vou colocar isso. Eu vou colocar isso. Pessoas, a gente tem um livro que fez esse álbum, que fez esse álbum. E depois, a gente responde a como uma pessoa, quando eu estou falando, eu estava em um trabalho de CD cassete, só um do cassete, eu fiquei em uma universidade de escola, então, o cassete começou bem. Então, o que foi o cassete? Uma pessoa que não se encontrou, mas uma pessoa que não se encontrou, quando a pessoa achou que havia uma brilhante do meu planeta, então eu deixei um desconto, uma melodia que dizia de Simponía, então eu pensava que não havia uma brilhante, então, isso eu percebi que a minha irmã do meu casado, então eu deixei um casado, então eu deixei um casado, O que é isso que não ficou parecido? Ainda no cinema. Muito bem. Os caminando vão falar sobre CDplay. Então, esse é o que nós falamos, Então, amém, eu vou falar com o meu Deus. Então, aqui que eu estou a fazer isso, eu vou fazer isso. Agora, no meu Deus, eu estou indo, mas pode não acontecer. Por que, nós estamos muito mais no momento, o que o nosso lugar está indo, o que fica no tempo, no tempo, o que fica no tempo em silpido. O que fica no tempo, o que fica no tempo. Então, nós vamos nos dar uma boa noite, então vamos nos dar uma boa noite. Nós não temos essa oportunidade, essa oportunidade, e também estamos fazendo um bom. E também, as pessoas que estão fazendo isso, o que o que está acontecendo, o que está acontecendo nos outros anos, o Srinivarás Music, e o que estão fazendo isso, todos os companheiros que estão fazendo isso, então, eles estão fazendo isso, então eles estão fazendo isso, Então eu acho que é uma nova música, e sim, ela está fazendo um novo, porque não tem um novo, mas não fazemos. At least nós temos uma música. Nós não conseguimos fazer isso, Nós conseguimos fazer isso. Nós nos lembramos a última vez. Nós conseguimos fazer isso, mas nós podemos fazer isso. E esses música, Por isso não posso fazer essa minha alma. Não deve ter alguma coisa. Dizem que essas pessoas não têm essa alma, não têm essa alma. É bem, estão muito bem. E aí eles têm a gente que se desenvolvemos. Eles têm a gente que gostam, o que eles gostam de falar. Então, eles têm a gente que gostam de falar. Então, eu tenho que fazer uma questão de cuidar de mim. Vamos lá, vamos. O que é você? Você pode estudar ou falar. E aí eles vão trabalhar e eu vou. Tudo bem, tudo bem. Com a música, tudo bem. Então, vamos lá, vamos lá. É o nosso conhecimento, que a gente não sabe como se conhece a vida, e que fazia uma música do instrumento, que fazia uma música do vocal. Mas isso é tudo para a vida, os que vivem em essa indústria. Essa é a questão de nós todos que se conhecemos. Por isso, nós temos uma música que nos livraram. Assim que há um novo album, foi lançado um grande lançamento. Nesse momento foi lançado, nós temos uma música que se conhece, nós temos uma música que se conhece, E aí, o que aconteceu? Obrigado por assistir.